Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Eliana Nesmi. Pra quem não me conhece, eu sou musicista e maquiadora. E hoje eu vou trazer um tema diferente pro nosso canal, que é sobre organização pessoal. E o nosso tema vai ser três ideias de rotinas, tá? Pra você estar seguindo durante a quarentena ou então em períodos que você tem que ficar mais em casa. Por exemplo, nas férias. Se você não me segue no meu Instagram, corre lá e me segue, Eliana Nesmi. Esse Instagram é conectado ao canal, então você vai ver um pouquinho dos bastidores dos vídeos, um pouquinho da minha vida pessoal também. Nosso site de partituras Nesmi Music está com 30% de desconto em todos os produtos pra quem usar o cupom ABRIL2020. Esse cupom tá válido até o dia 30 de abril, então corre lá e aproveita a promoção. Tá cansado de ficar em casa sem ter o que fazer? Ou então você até tem o que fazer, mas não consegue ânimo ou não sabe por onde começar. Quer ideias de rotinas que são possíveis de seguir mesmo em casa? Então esse vídeo é pra você. Vamos lá! As três rotinas, gente, são assim. A primeira, tarefas diárias com horário marcado. A segunda é tarefas diárias sem horário marcado. E a terceira é rotina por turnos. Vou explicar cada uma delas agora. Primeira rotina. Tanto a primeira quanto a segunda rotina, você vai planejar dia por dia o que você vai fazer. Então hoje, na verdade eu gosto de planejar para o dia seguinte. Então no finalzinho do dia, eu já penso no dia de amanhã. Então vamos supor que é já domingo e amanhã é segunda. O que eu quero fazer na segunda-feira? Amanhã eu vou fazer uma limpeza geral em casa, amanhã eu vou estudar flauta, eu vou estudar piano. Por exemplo, eu vou ler o livro X, eu vou malhar, eu vou fazer isso e aquilo. Você vai fazendo uma lista das coisas que você tem que fazer. E isso tanto na rotina 1 quanto na 2. A diferença é, tem pessoas que lidam bem com o horário marcado, em casa, e outras não. Eu prefiro não ter horário marcado. Eu coloco ordem de prioridade. Então pra mim a rotina 2 funciona melhor. Já tenho aqui a minha listinha de tarefas diárias. Se você se dá bem com o horário, você coloca De 9 às 10, vou estudar flauta. De 10 às 11, eu vou limpar a casa. De 11 a meio dia, eu vou malhar. Por aí vai. Se você não se dá bem com o horário, você prefere ir ali montando prioridades. Você já tem a listinha ali, você só escolhe qual que você vai fazendo primeiro. Ok? E também não se esqueça do seu tempo livre. O tempo livre é muito importante. Você pode ver TV, Netflix, jogar. Fazer o que você quiser. Nossa última rotina é a mais diferente. Eu pensei nela, tá gente? Eu não vi nenhum lugar. Eu que tive a ideia assim do nada. E vou explicar pra vocês. Ela é legal também. A rotina 3, ela é dividida por turnos. Tipo matutino, vespertino e noturno. Só que ao invés de eu chamar matutino, vespertino e noturno, eu chamo de turno A, B e C. Cada um desses turnos vai ter atividades específicas. Então, por exemplo, o turno A é o turno das atividades dinâmicas. Malhar, gravar vídeo no meu caso, limpar a casa. Todas as atividades que você tem que se esforçar mais, que você tem um esforço corporal maior, são atividades mais dinâmicas. Tá? Turno A. O turno B é o turno das atividades intelectuais e reflexivas. Então, tudo que envolve reflexão e pensar e estudar vai estar nesse turno. Então, estudos, orar, por exemplo. No meu caso, eu sou cristã. Eu tenho minha devocional no turno B. Não sei, planejar coisas, refletir, trabalho, que não seja de gravar vídeo tão, assim, braçal. Também. Tá tudo no turno B. E por aí vai. Tudo que for intelectual ou reflexivo, você põe no turno B. E o turno C é o turno das atividades livres. Então, você vai ter um turno inteiro pra você ler, pra você jogar bola, pra você ver um filme, ver série, fazer o que você quiser. Tá? Beleza. Compreenderam isso? Mas por que você não colocou matutino, vespertino e noturno, Liana? Justamente porque você escolhe a ordem que você quiser. Às vezes, sei lá, você prefere fazer atividades dinâmicas de manhã. Então, você põe o turno A de manhã. Mas, às vezes, você prefere a tarde. Então, o turno A tá tarde. Já o turno B. Tem gente que gosta de estudar à noite. Você põe o turno B à noite. Ou então, de manhã. Você consegue moldar do jeito que você quer. No meu caso, eu prefiro atividades dinâmicas de manhã. Turno A. Depois, eu vou pras atividades intelectuais à tarde. Que, de certa forma, é um descanso pro corpo também. E o turno C à noite. Segue a ordem. Porque aí eu fico livre. Eu vou fazer o que eu quiser. Entendeu? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri